Centenas de voos foram cancelados devido à greve dos trabalhadores de quatro aeroportos alemães, Berlim, Hamburgo, Hannover e Bremen. Entre os cancelamentos são algumas ligações aéreas entre Portugal e a Alemanha. A greve foi convocada por falta de acordo quanto aos aumentos salariais. Os sindicatos pedem 10,5%, mas os patrões oferecem um aumento total de 5% em duas etapas e pagamentos únicos de 2.500 euros por funcionário.